Então, após algumas dicas, algumas aulas já, onde a gente já viu tipos de papéis, colorações, alguns exemplos, como formar um banco de imagens, como encontrar, garimpar algumas coisas no mercado, que tipo de materiais a gente pode utilizar nas nossas colagens, já explicando de onde veio a arte da colagem, qual foi o princípio, o dadaísmo, o surrealismo, então aí Matisse, enfim, o próprio Salvador Dalí, e entre outros artistas, que iniciaram essa arte sem saber que era a arte da colagem, que depois se desdobrou nisso. Então, muitos dos assuntos já foram abordados até agora, muitos exemplos também já foram dados, né? E nós vamos passar agora para uma parte muito importante, que são os materiais para corte. O que a gente utiliza para recortar ou para cortar uma imagem, que vai fazer parte, então, um conjunto de imagens para produzir a nossa colagem. Esses materiais a gente encontra alguns de forma até bem fácil, mas tem alguns que não são tão fáceis de encontrar, muitas vezes dentro de um segmento, mas, na medida do possível, tudo que eu vou mostrar para vocês, vocês têm acesso, é fácil, é tranquilo para encontrar numa papelaria, ou numa loja que vende algum material de construção, enfim, algo muito tranquilo aqui em relação ao tipo de materiais. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou apresentar para vocês alguns materiais bem básicos, para a gente conseguir fazer um bom corte das imagens que vão compor as nossas colagens. Então, aqui tem algumas já bem recortadinhas, tem a técnica do rasgado, que eu vou ensinar depois, mas, todas essas aqui, foram bem recortadinhas, ok? Vamos lá para dar uma olhadinha. Então, como vocês já podem perceber, são materiais bem básicos. Eu tenho aqui uma tesoura, que tem que ter um bom corte para papel, geralmente elas têm, mas eu utilizo muito a tesoura grande. Até essa tesoura, eu cortava tecido, ela está bem feinha aqui, porque eu utilizei muito, utilizo muito ela. Então, na medida que a gente vai colando, a cola, vai utilizando cola, vai manchando também. Eu não me adapto com esse tipo de tesoura, tesoura escolar, eu não gosto desse tipo de tesoura, porque cortar uma imagem com tesoura, também tem técnica, que eu vou ensinar depois. Assim como cortar uma imagem com esse tipo de estilete aqui. Todo tipo de corte tem técnica para ser cortado, não é cortar aleatoriamente, o corte é a principal técnica, o corte é aquilo que vai deixar a tua colagem bonita, vai deixar as imagens bem recortadas, ou então bem aparadas, os cantos, e isso tem que ser feito com a testa ortoponto precisão, e também com uma forma interessante de recortar. Não adianta você recortar uma imagem e depois acabar cortando fora uma parte importante dela, como por exemplo, aqui dessa imagem. Ah, eu não consigo chegar aqui nesse cantinho, então eu vou recortar essa peça fora aqui. Ou não consigo fazer esse contorno aqui da orelha bem certinho. Ah, então eu vou recortar um pouco mais para cá, ou eu vou desprezar algumas partes da colagem. Não funciona bem assim, tá? Recortar tem que ter técnica, tem que ter cuidado, tem que ter movimento de giro, tem que ter responsabilidade na hora do corte. E a gente vai então ter um momento onde eu ensino toda essa parte, desde o recorte, do rasgado, do corte mais preciso. Outra peça, essa pecinha aqui, ela não é difícil de encontrar, a gente encontra em papelarias. Isso é um estilete de precisão. É um estilete de precisão, que tem uma bota bem fininha, podem ver aqui, é corte mesmo, machuca, por isso a arte da colagem, não é para criança, a gente tem que respeitar as idades, a habilidade também, quando a gente afraixa essa parte aqui do final, essa lâmina aqui, acaba saindo. Então, facilmente, nós conseguimos comprar a base, e também conseguimos comprar a lâmina, que vem em caixinhas assim. Geralmente, essas caixinhas vem em duas ou três lâminas aqui dentro, dá para bastante tempo, é só cuidar, para que isso não caia no chão, e não quebre a ponta, porque a ponta desse estilete aqui, de precisão, é a mais importante para o nosso corte. Então, todo cuidado no manuseio, no guardar também, ele já vem com essa ponta aqui para guardar. Sempre num bom local, num penal fechado, que não tem acesso, bem fechadinho aqui assim, que não caia no chão. Todo cuidado, preciso ter para isso. Eu tenho um outro recurso aqui, mas ele é um pouco mais difícil de conseguir. Isso aqui é um bisturi cirúrgico, utiliza-se aí na área da medicina, dos médicos, dentistas, enfim. Não é muito fácil de conseguir isso aqui, porque precisa ter, então, todo um credenciamento para se comprar uma peça dessa, inclusive essas pontas. Mas, eu posso afirmar para vocês, que esse é o melhor instrumento de corte, que eu já utilizei. Ele é muito fino aqui, então, acaba machucando um pouco o dedo, por isso que eu coloquei essa fita. Adoro trabalhar com esse material. Ele vem também outros tipos, tamanhos de lâminas. A gente pode ver aqui, essa aqui é a número 11, então, tem essa ponta aí. É um material muito perigoso. E também, só não é difícil de manusear, também é bem interessante, bem fácil de cortar com isso aqui. Mas, tem toda uma técnica de utilização. Nós vamos utilizar a régua também. Com a régua, a gente também pode cortar papéis. E é bem fácil, conseguimos dar alguns recortes com papel, com a régua, que é outro recurso bem legal para utilizar também. Principalmente, quando nós estamos fazendo coleta de imagens de uma enciclopédia, ou de uma revista, que nesse instante, então, nós queremos apenas coletar imagens. Depois, eu mostro para vocês o momento onde eu coleto imagens para o banco de imagens. Então, dá para utilizar bastante a régua para fazer isso. Um material que não pode faltar no corte, é uma placa de vidro. Eu gosto muito de utilizar vidro temperado. Não é uma coisa, às vezes, muito fácil de conseguir. Mas, às vezes, as pessoas descartam isso. Eu já consegui vidros de prateleiras de geladeira, que as pessoas não queriam mais. Então, é um recurso muito bom. E é um vidro temperado grosso. Então, muito bom de utilizar. E por quê? Por que se utiliza vidro? Porque a gente tem os móveis em casa, as mesas. E nós não vamos cortar algo em cima de uma mesa, porque estraga. Do mármore, de uma pedra, porque vai riscar. Então, mesas de plástico como essa que eu estou utilizando, não é adequado. Então, o vidro, ele me dá muita segurança na hora de colocar a imagem em cima. Eu consigo fazer movimentos de giro muito bons, sem que danifique algo que tem aí embaixo. É um material frio, então, também, não vou em contato com a minha pele. Ele vai ser adequado. Eu consigo limpar também. Inclusive, eu uso também nos momentos para fazer a colagem. Às vezes, quero colar alguma coisa, então, use aqui. Eu uso a imagem, coloco cola em cima. Mas, só que tem que limpar. O vidro, um é para corte, o outro é para fazer a colagem. Você pode até utilizar o mesmo. Um lado para corte e colocar uma fitinha aqui na hora que você vai fazer colagem e utilizar a cola. Você pode usar esse lado o verso do vidro também. Então, esses são os materiais básicos para corte e para a gente conseguir, então, começar a trabalhar com imagens. Ok? Então, vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz uma coleta dentro de revistas ou enciclopédias das imagens. Ok? Para fixar nossas imagens num suporte que seria papel ou então um MDF ou enfim, o suporte que a gente determinou para fazer a colagem nós vamos utilizar sempre cola branca. Essas colas comuns que a gente encontra em papelarias, em mercados, né? Eu não utilizo cola bastão e a cola bastão ela com o tempo ela acaba descolando as imagens e eu não me sinto segura ao utilizar a cola bastão. Esse tipo de cola, cola de silicone líquida também é muito boa mas não para colar papel e sim para colar adereços em cima da colagem. Você tem lá um pedaço de uma biju que você não quer mais, uma parte de um brinco ou então um pingente de um colar ou então um botão enfim, outros materiais que não são de papel, né? Então você pode utilizar cola de silicone líquida. Outro recurso muito bacana para se utilizar quando a gente vai fazer vai ter que colar tecido o tecido o tecido muitas vezes com o uso da cola branca com o tempo ele fica amarelo então nós podemos colocar em cima dessa entretela colante ela tem cola dos dois lados aqui eu já apliquei no tecido e aqui só tirar a folha, né? Os trabalhos com patchwork utilizam muito esses materiais então é bem indicado também quando a gente quer fazer uma interferência no tecido. Basicamente são esses os materiais aderentes não utilizo fita adesiva fita plástica fita crepe fita dupla face fita a gente chama gomada nenhum desses materiais é cola e cola branca uma cola comum cola escolar essas eu nunca tive problema para fazer essas colagens então é muito indicado tá? tchau 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 tchau